Caraca, tá muito top, mano. Muito top mesmo. Caraca, que o bagulho no noturno, mano. Aí. O que é isso aqui? Você não equipou. Ah, tá. Tem que gastar o dinheiro. Caraca, que porra é essa aqui, malandro? Zumbi, malandro? Porrada nele? Caraca, lá, malandro. Caraca, moleque. Zumbi, malandro. O que é isso? Será que vai ter zumbi no jogo, cara? Será que vai ter noite aí? Eu não vi nada, cara. Eu não vi nada mesmo. Caraca, ele tá seguindo longe. Tá seguindo longe. Dá na cara. Dá na cara. Dá na cara. Dá na cara. E cara, sangue verde, malandro. E olha lá, safado. Toma. 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 Caraca, ele tira 110 de dano, mano. Caraca, será que vai ter zumbi, Larissa? Bolei agora, malandro. Ih, moleque. Que isso? Será que vai ser a noite? Vamos ver, vamos ver. Jogando a gameplay noturna, malandro. Caraca, olha o avião, malandro. Pera aí, não pula. Que isso, cara? É um caveirão boladão, malandro. Aí. Aí, na moral, Garena, tá de parabéns. Tá de parabéns mesmo. Vamos cair aonde, Larissa? Marca aí. Marca no mapa aí que... Onde que é o teu mapa? Ah, não? Hã? Já olhei o avião azul. Aqui, ó. Na parte de baixo? É aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o nosso lugar, mano. Isso aí, nossa casa ali, ó. Já vou abrir o paraquedão aqui, porque eu quero cair rápido. Cai os dois na casa grande aqui, Larissa. Entendeu? Cada um cai de um lado. Na L? Olha aí pra ver se tem gente vindo com a gente. Beleza. Vou pegar a mira 2x, não, cara. Não curto. Pelo menos peguei já uma... A arma que tu gosta. Ih, capa 3, Larissa. Ó. Nossa, a granada, show, hein. Opa. Espera aí, hein. Tô aqui em cima ainda. Tem mochila aí? Tudo que tá subindo? Tudo que tá subindo? Tudo que tá subindo? Tu deixou lança a granada aqui? Mas não deixa a bala, não. Tá? Pegou as paradas aqui de baixo? Vamos naquela outra casa lá, ó. Aqui, aquela ali, ó. Tu já foi? Vamos subir. Caraca, que porra é essa aqui na pedra, malandro? Olha aí. Caraca, tu viu isso? Caraca, malandro. Que foda, cara. Olha isso. Não, vou ter que tirar um print daqui, malandro. Olha isso. Caraca, muito louco, malandro. Muito louco. Beleza. Caraca, moleque. Que isso, moleque. Que isso, cara? Não caiu ninguém aqui? Caraca, é boladão, mané. Olha isso. Caraca, moleque. Que isso? Não caiu ninguém aqui, cara. Que parada é essa, malandro? Atividade. Tá, tá muito longe, Larissa. Vamos ficar mais perto. Não, você tá muito longe. Não, pô, você tá conversando aí. Não tá prestando atenção aí. Tá, pegaram. Aí, espera chegar. Pode ser não. Eles te viram? Não. Eles estão de cima. Olha, eu não estava aqui. Já meteram o pé, será? Que isso? Pegaram muito rápido, malandro. Tá bonito, mas eu quero ver eles. Hã? Que isso, cara? Como é que os caras evaporaram assim? Caralho, a caixa, malandro. Caprichou mesmo. Gente, cadê esses caras? Será que o pessoal voltou pra... Vamos lá. Estou muito em campo aberto. Ó, aviãozão, boladão. Não, bora lá não. Espera que os caras vão. Vamos por aqui por trás. Vamos aqui por trás. Opa. Avistei um candango ali. Ó. 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 Não, deitei. Não, te dando tiro? Aonde que eu não estou vendo? Matou? 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 Ele não caiu não, né? Tô indo aí. Tem outro lá na tua frente, viu? Quem foi que te derrubou? Lá embaixo? Ah, já vi. Deixa... Já vi. Cuidado aí. Vou pegar esses caras da casa aérea. Tá, eu vi. É você que tá fazendo barulho aí, Larissa? Deixa eu me curar aqui. Ah, Larissa, pegou o carro. Da casa aérea, Larissa. Aé, Larissa, cuidado com o carro. Larissa, nós estamos na safe, tá? Tá? Toma, seu puto. Vai atropelar outro, parceiro. Tem um cara lá embaixo. Tô tomando. Tô tomando, me ajuda aqui. Deixa eu ver se ele não tá ruxando. Deitei um. Deitei outro ali. Vamos ruxar aqui, Larissa. Matei os dois. Tô tomando todo mundo. Matei os dois aqui. Preciso de AR, Larissa. Matei os dois tá lá embaixo? Não. Não. Eu deitei um. Só tem mais um ali. Só tem mais um. Eu deitei um lá. Então vamos ficar na atividade, ó. A safe tá pra gente. Tá? A gente não pode dar mole. Vamos esquecer. Tá top. Tem que ficar ligeiro ali. Eu não tô na casa. Olha lá em cima, Larissa. Lá em cima no 120. Não, Larissa. Bota o coverazinho. Lá no 120. Lá na... Vem pra cá, pra onde eu tô? Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Olha lá, já vi ele. Ah, moleque. Toma, porra. Tubarão a lenda. Ah, moleque. Show, Marlando. Show. Olha lá, Marlando. Que top, Marlando. Ah, moleque. Toma, essa dupla tá infernal, Marlando. Cara, o jogo tá lindo demais. Garena, vocês estão de parabéns. Brota o like aí, galera. Brota o like aí que foi top mesmo. Caraca, lá. Os fantasminha, cara. Moleque, top, top, top. Valeu, Larissa. Marlando.